Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba e com Opa Filmes no Santuário do Ressio. Continuando nossa reflexão sobre a oração do Pai Nosso, a semana passada foi, venha nosso vosso reino, esta vez seja feita a vossa vontade. E a vontade de Deus não é contra nós, não é para o nosso mal, não é uma coisa complicada. A vontade de Deus é que nós sejamos e aceitamos a nossa vocação de sermos sua imagem e semelhança. Seja feita a vossa vontade que eu consigo viver a minha vocação primordial de ser imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus para esta terra, onde nós sabemos que a sociedade oferece tantas opções, tantas atitudes, tantas possibilidades. E nem sempre são atitudes que levam para alguma coisa positiva. Às vezes é questão de poder, de autoridade, de querer me mandar, querer ser mais do que o outro. Seja feita a vossa vontade. Olhamos para Jesus Cristo. Ele criticou quem tinha autoridade e abusava a autoridade em termos do povo, os faraseus. Ele questionava o fato que elas exigiram roupa especial e que elas exigiram primeiro lugar na sinagoga e no banquete, que exigiram ser chamados de senhor e tudo mais. Vem de nós o vosso reino, que é o reino de amor e respeito, onde todo mundo tem o mesmo direito a ser respeitado. Ninguém é mais, ninguém é menos. Para Deus, somos todos iguais como pessoas humanas, com o mesmo direito de ser amado, o mesmo direito de ser respeitado e de ser tratado bem. Venha o nosso vosso reino. É a oração que nós devemos fazer, como sempre, primeiro para a nossa vida individual e depois para o mundo. Venha o nosso vosso reino, que esteja presente em mim a vontade de fazer parte deste reino. Que seja feita a vossa vontade, que nós conseguimos transformar este mundo no mundo onde o reino de Deus está presente. Hoje, olhamos para as necessidades, tanta gente sofrendo, tantas pessoas com dificuldades, tantas pessoas que não têm muita alegria na vida, ou que têm a miséria, que acordam cada dia e o dia prometem nada e realmente é isso que oferece nada. Crianças que nascem na miséria e nunca, nunca têm a possibilidade de realmente conhecer a alegria de ser criança, cuja vida é só sofrimento. Seja feita a vossa vontade, que este mundo seja o que deve ser. Um mundo onde todos nós temos direito de existir. Onde que os bens do mundo sejam usados para o benefício de todos. Onde que não tem gente que vai acumulando tudo, enquanto que outros não têm nada. Seja feita a vossa vontade. Deus nos fez em sua imagem semelhantes. Jesus nos ensinou que a vida é servir. Ele lavou os pés dos opóstolos. Criticou aquelas que queriam se colocar como o mais importante. Mostrou que o reino de Deus é viver em comunidade. Aceitar um ao outro. E não querer pisar um no outro. Venha nosso, vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Isso que deve ser uma oração, principalmente dentro da casa. Porque às vezes na casa, depois de um tempo do casal estar junto, começam as pequenas encrencas, quando começam a descobrir as coisinhas que irritam um no outro, as coisinhas que fazem os pequenos pontos de diferença, que às vezes se tornam um ponto de briga. Ninguém vai concordar sempre com o outro totalmente. Ninguém. É impossível. Sempre vamos ter ideias diferentes. Mas aí, a questão de seja feita a vossa vontade é poder aceitar e não criar muito problema com essas diferenças. Aceitar. Porque a gente aceita a pessoa na sua totalidade. Aceitar a pessoa na sua totalidade. Quer dizer que também eu aceito as pequenas diferenças. Eu consigo conviver com isso. Porque eu vejo a pessoa. Eu vejo a totalidade da pessoa. Venha nosso, vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Para que a gente vive na paz, na tranquilidade, no amor. A oração do Pai Nosso realmente é uma oração que nos desafia, porque eu não estou pedindo que Deus faz alguma coisa. Eu estou pedindo que eu consiga abrir minha vida para que o reino de Deus e a vontade de Deus se torne a minha vontade principal, a minha orientação de vida, a minha maneira de ser. que eu consiga fazer parte dessa realidade maior, que é o reino de Deus. Que eu consigo, não como escravo, mas porque eu sei que é melhor. Porque assim a gente consegue achar paz. Que eu consigo aceitar os valores de Jesus Cristo. aceitar o ensinamento de Jesus Cristo. Para que eu faça parte do reino. E que por meio de mim, a vontade de Deus seja feita. E a vontade de Deus é muito simples. Que todos conseguem ter a vida digna. A vida digna neste mundo. Nós sabemos que tem muita falta de comida para a gente por aí. Mas, quem é o culpado? Deus? Não. O culpado é a humanidade que não sabe compartilhar. O culpado é a humanidade que não quer aceitar o reino de Deus. A humanidade que quer tudo para si, ganância. Em vez de conseguir abrir seus olhos, para ver alguém que a gente está necessitando. Cada ano nós fazemos campanha de agasalho, roupa para o inverno, para as pessoas pobres. E aí esquece. O resto do ano. E o resto do ano. Tem campanhas de comida, campanha de quilo e tanta coisa durante o ano. É ótimo, é excelente. Mas nós também temos que lembrar, né? Que não é só dar alguma coisa e esquecer. Temos que realmente viver uma preocupação geral com a humanidade e a nossa vida particular. Porque muitas vezes nós nos fechamos para os problemas. Procuramos esquecer. E nós nos fechamos no nosso mundo. Nosso mundo pequeno. Seja feita a vossa vontade. É que nós nos colocamos na realidade maior. Que é o mundo inteiro. A raça humana inteira. A raça humana inteira. Neste mundo maior. Nesta visão da vida maior. Não existe racismo. Não existe preconceito. Não existe coisa que exigem que alguns tenham mais oportunidade que os outros. O reino de Deus é para todos. Que seja feita a vossa vontade. Obrigado, gente. Até a próxima vez. Goodbye. Bye-bye.